E aí vai, cheiro de vermelho queimado, adorado ou furado, do sinove foi torrado, eu, cheiro de vermelho queimado Salve, Matrita aqui, todo mundo querendo os melocotons da Brenda Ah, ainda aqui, vamos lá, né, porque foi assim, eu vou contar a história, como é que começou Tava eu, a Maral e a Brenda ali na cozinha, achei que do lado da Brenda foi assim Brenda, quando é que nós vai pro Zoom, vamos conversar melhor pra marcar qualquer dia Senão vai ficar nessa só de ficar conversando, não arrumando nada, ninguém, fica com ninguém Mas não troca ideia direito, nós conversamos com um amigo, mas eu quero me aproximar Mas por que ele seria talarico? Ela é minha já, tá legal, mas eu não deixo pra vocês E aí, Boca, me fala, ah, sou o que, parceiro? Tá chapando? É minha? Não, é duas, e a sereia de quem? A sereia de quem, então? A sereia do mar, tá solta, filho, tá na praia A sereia tá solta, ela é do mar, pai Então, então você fica com o moleque, fica com qualquer uma, então? E você, ficou com qualquer uma também? Não, ficou duas que você nem conhecia, você beijou na boca na balada Beijo triplo Tá sereia lá? Agora vocês querem me torrar, então? Não, nada a ver, mas olha aqui, eu errei Mas eu posso me redimir com você, papo Ai, se quiser, pega tanto platinho A doção, tia dela, né? Tem que ser carinhoso Último romântico Último romântico, ai, cara, eu sou cachorro Mas, tipo assim, eu sou um cachorro, meio freado Ele toma chifre Não, né? Ele toma chifre Toma chifre, não, eu já namorei na vida Baixa aí essa TV que a gente vai assistindo Sabe o que que foi? Foi tudo pelo conteúdo Que conteúdo? Então, eu pensei pelo conteúdo também, tava gravando Você quer falar o que, Curitiba? Você beijou tuas faces, você quer falar a minha? Que você é emocionado Mas ele aqui Ele colocou a aliança na bio, você tá namorando Era ela que era Você falou que você tava apaixonado? Eu tava apaixonado? Olha a minha cara de quem se apaixona De puto cafajé Você falou que tava na frente dela aqui Então, você é igual Então, não vai te querer, já que tá um puto cafajé Que não se apaixona Eu quero que se apaixone por mim Só pra ficar comigo Então, eu vou me apaixonar por você Mas, você vai comer a branda Vai comer a branda Vamos aqui Não, mas eu já sou apaixonado por você Você quer o cara que vai se apaixonar ou que já é? É Prato disputado Eu deixo pra quem tá passando fome E você, Curitiba Se resolve, então, faz Se você mudar o pai e o Puma Resolve pra ela, então Ah, ainda mais Vamos pro resumo, então Ixi, é assim? Pegue, vai É assim, agora eu sou descartável Agora, eu os dois e eu vou ficar como? Hoje eu vou ficar também disputando Você me garante? Não, você tá só conversando Ninguém tá disputando Você tá dando uma oportunidade pra ele Perguntando se ele tá Você não vai ter as penas se você me dar a oportunidade de brinda Agora eles vão me deixando pra um Aí me deixa pra outro Aí me deixa pra um Você vai só me jogando 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 Você vai fazer um pouquinho Você já faz um pouquinho Você já deu uns beijinho na Breda Não deu um beijinho? Eee Então o talarico no caso é você Porque você tá vantando Se a talarico José já deu uns beijinho na Breda Tá, mas você já teve alguma coisa com a Breda? Não Deu uns beijinho Tá, você nunca teve? Você nunca pegou nem na mão dela? Pega agora pra matar a vontade a primeira vez Vai Eee Lá em Curitiba não tem essas coisas Família, vocês estão vendo ele falar isso? É porque tipo assim, ó O Curitiba O Aleandro, tudo que ele vai falar Ele fala Lá em Curitiba é diferente Lá em Curitiba não tem Lá em Curitiba é isso Cheguei Ei, irmão Ei, pulga Manda pra ela como que funciona Olha A minha vida A tua é também, amor Você vai ver como é que a Baira faz a vida Como que o que é o que? Como que o Maia não faz a vida Ramon da Bahia Ramon da Bahia Achei que era de Azaz que eu fui morro Alô Você viu que ele é agressivo ainda Você viu, né? Ei, Josué Qual que é a pista disputando Agora é sua vez que dá a ideia Vai lá, Fabê Vamos ver Vai, eu quero ver a ideia de cada um Vai, vai A ideia não tem muita ideia não Você quer a ideia, a gente sobe lá Eu não preciso mostrar pra você não Mas eu também não preciso condenar de ninguém Que medo dele Eu não preciso condenar de ninguém Que medo Ei, não, filha Você quer a ideia? Você tá assim, você deixa claro pra todo mundo Mas eu já não deixei claro Eu já não fiz o vídeo com você Mas agora é eu e você aqui Eita Bigotado Não bate o filme Eu era fraco Vamos por isso O cara não paga nem um café Não paga nem uma casquinha do Big Mac Um Big Mac Lembra do Big Mac? Cala a boca Tá, lembra aí Tá, próxima, Josué Eu falo o máximo Porcada Me poupa, né? Você vem aqui, eu não vou até ir, não Pronto, eu tô sempre caindo daqui Então dá a ideia de longe Eu já falei pra ela O que você falou? Você viu o que ele fez pra mim? Vem aqui Eita O ego dela tá muito lá no alto Pra ficar comendo Muito lá no alto não Ó a primeira cara de quem vai atrás do cara Se você tá afim Ela quer que você bata ela, entendeu? Mas era o comentário de todo mundo O que você falou? Fala aí pra ela Faça o papo Falei pra ela Falei pra ela Falei pra ele Que eu te falei pra nós Falei no vídeo O que você falou Falei Não, olha pra mim não Senão eu vou caguentar Vou caguentar Fala, fala Falei pra ele Falei pra ele Ela falou assim Se você é pá Quero ver se você aguenta Falou? Aí eu achei pior Vai, fala aí Continua O que? O que que eu perguntei? Você falou pra nós Pra onde? Destinado Pro motel Tem amor Pro motel Olha Falei Ela tem 19 Agora tem 19 Então você chamou a Brandinha Já sei o título desse vídeo, família Curitibinha perdeu pro Josué Ah, perdi Não, Josué convidou a Branda pro motel Mas foi isso mesmo Essa história começou nisso Eu conversei ali com ela Aí já assicou pro Boca Falei, Boca, não sei o que Já assicou todo mundo Basta a TV aí, gente Estamos atrapalhando aqui O Josué ficou com ciúmes Mas não sei por que ciúmes Sendo que eu tava toda apaixonadinha E a TSG nem ligou pra mim Apaixonada por quê? Não, o que eu falei pra ela Quando eu tô com a menina Tipo Eu não tenho nada sério Mas eu dou atenção Tipo Eu dou atenção pra todos Eu dou atenção É Gente Eu vou falar uma coisa Que o Josué nunca contou pra vocês O Josué Ele nasceu árabe E aí ele tinha Sete mulheres lá E ele acha que tá no Brasil Que tá lá ainda E ele quer preservar a cultura Não é, irmão? Não é? Não é, filho? Você não quer preservar a cultura sua De lá Sete mulheres De Josué Só sete mulheres Sabe o que eu falei pra ele? Que ele tá aqui com uma E uma sobe A outra desce E ele fica com a outra Tá certo Ele é assim Ele é cachorro Você quer ter um relacionamento? Eu falei de relacionamento Coloca a aliança aqui Caralho Por essa você não esperava Se nenhuma Se a gente colocar uma aliança Se eu quiser tirar eu Porque eu não quis Ah, você é de medo? É de sim, viu? Cuidado porque você fala Mas acho que eu só rendo Não, eu saí de uma Só porque queria Namorar você Sanolio O Paulo tá atorando Josué chamou a Brenda Pra ir pro motel Que agora ele já tem 18 Gente, mas eu subi por 10 minutos O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ô, gente Eu não decolhei as luzes de casa Aí toda vez eu fico assim Isso, aí Depois de duas horas e meia Família, é o seguinte Chamou ela pra ir pro motel Tá, mas a pergunta aqui Não quer calar Ela vai levar? Não, amiga Aí sabe o que ele me falou agora? Ele me tirou agora Ele falou Que se eu quiser coisa séria É pra me colocar uma aliança No dedo dele É, ela falou É, mas você não leva ninguém a sério Ele falou Você quer coisa séria? Que eu ponho a aliança no meu dedo Ele falou pra ela Não, amiga Mas é porque é o seguinte Eu não vou ficar com a pessoa Que fica com a gente Você não tá nem tentando Conquistar ela Pra levar ela pro motel Você acha que é assim? Vamos pro motel E bora? Foi, bora Ele tá achando que é assim Não, mas ela falou Que ele não tinha nada sério Com ninguém Ele chegou e já bigodou Ela falou Se quer que eu tenha algo sério Põe uma aliança no meu dedo Não, eu não quero nada sério Com ninguém Tá vendo? Mas eu também não quero Então é só Alguém que fica com uma Com outra Aí desce uma Sobe outra Aí chega uma Vai embora a outra Na hora que você virar as costas Aí já A minha vida segue E a sua segue também É, você dá as costas É a mesma fita Então já era Ninguém presta E esse é o resumo É, bambina Ninguém presta Esse é o resumo E esse foi mais um vídeo Vem, Rau Cheiro de azedinho queimado Adurado ou furado Do sinope foi torrado Eu Cheiro de azedinho queimado